Fagner, vai daí? Vai arriscar? Não, só ameaçou. Elias tocou de volta, Jamerson, sobrou para Elias, fez o corte, a batida! Para fora! Giovani Augusto em direção ao Prato, a bola é boa, ele chegou para bater, Walter! Thiago Ribeiro ainda vai pegar a sobra, Marcos Rocha passa, Thiago preferiu levantar na grande área, Lucas Prato de cabeça, Walter! Walter, a bola volta para o Carlos lá na esquerda, sai o cruzamento de novo, Walter dá um soco na bola! Fido ali por dentro, Renato Augusto cortou, daí para o Wendel, dominou, tocou, Wagner Love por dentro, Elias, tira Douglas! A bola voltou para o Rildo, arriscou, bateu direto, Jamerson, briga Malcom, Bruno Henrique, rapaz! Os dois se atrapalharam, e aí o Fagner jogou na arquibancada! Tem para brigar ali o Elias, boa bola para o Wagner Love, o Rildo vai para o meio, Wagner Love acelera aqui pela esquerda, já está na grande área, tentou tocar para o Malcom, a batida! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Malcom! 42 do primeiro tempo, num contra-ataque mortal! Vanda bater, Giovani Augusto na cobertura, a bola vem para a área, o desvio para fora, a chegada do Marcos Rocha! E aí você está vendo o Marcos Rocha, por muito pouco, não consegue colocar a bola no gol! Olha o Giovani Augusto, arriscou direto, Walter! Se ele bola para o Corinthians, arriscou de longe o Giovani Augusto, olha que pancada! E o Vitor, de novo para o Elias, para o Malcom, vai arriscar, trouxe por dentro, boa bola para o Mendoza, dominou, bateu, Vitor! Defesaça do goleiro do Atlético, impedindo o segundo gol do Corinthians, olha o contra-ataque! Giovani Augusto vai trazendo, boa bola para o Prato, foi para a área, a batida, Walter! Sobrou 47, tome lançamento longo, Giovani Augusto, dominou, foi para a área, a batida, Walter!